E eu vou trazer o que teria acontecido se Goku vence esse céu Nessa história, quando Goku lança aquele Kamehameha instantâneo no céu O céu não aguenta e é desintegrado Todos ficam alegres porque Goku venceu o céu Tudo ia correndo em paz nos últimos anos Até que o torneio de artes marciais começa Mister Satã começa anunciando o torneio Goku vai se inscrever e todos os outros guerreiros da história origem No torneio começa como na história original Até roubar a energia Até Spopovit esbancar Videl Gohan fica furioso e vira Super Saiyan 2 e vai ajudar Videl Mas Spopovit e Ian roubam a energia de Gohan vai levar pro Mago Babidi Shin explica tudo para os outros e eles encontram Magin e encontram Babidi Quando eles chegam lá, Goku vai direto enfrentar Dabura Mas não dá certo e Dabura transforma Piccolo e Kuri E o Pedro Goku fica furioso e vira Super Saiyan 2 e parte pra cima de Dabura E eles pancaram Dabura Então eles lançam Kamehameha e desintegram Dabura A Babidi com a energia que sobrou eles revivem Magin Goku vai lutar contra Magin Mas não dá certo Goten, Gohan e os outros vão ajudar Mas mesmo assim não dá certo Vegeta fica furioso Virando Super Saiyan 2 e parte pra cima de Magin Mas nada dá certo Então eles lançam um ataque combinado para eliminar Magin Mas não dá certo E é isso galera Se vocês quiserem a parte de 2 dessa teoria Deixem 10 likes no vídeo Valeu é nóis